O álbum Epivriato é um álbum extremamente pessoal que eu lancei dia 26 do 1 de 2024, onde eu conto momentos e histórias que marcaram a minha vida e eu começo trazendo as canções que são Folha de Papel, Só Mais Um, Ser Com Você, Mal Me Quero e Nunca Olhei Pra Mim. Eu trago a ideia do amor, do desamor, da liberdade, da insegurança, da solidão, que são assuntos diferentes, mas que no conjunto da obra estão super interligados. São quase impossíveis de uma pessoa não acabar passando durante a vida, e que é muito humano, faz parte do nosso processo de evolução. É um trabalho que demorou bastante tempo para ser feito, porque ele começou em 2022 e só teve a concretude dele, eu só consegui finalizar em setembro de 2023. E quando eu lancei o álbum, eu tive feedback de pessoas que eu já conhecia, amigos, pessoas próximas, de pessoas que eu nunca vi, e que muito provavelmente eu nunca vou ver na vida, e que deram o retorno de, caraca, eu escutando música tal, me lembrou da história que eu passei quando eu estava com tantos anos, uma situação que eu estava com depressão, ou, caramba, um amor que eu vivenciei, que eu estava louco com fulano de tal. E isso é muito foda de ter, que era exatamente o que eu queria como artista. Para quem já conhece o meu trabalho antes do álbum, eu tenho uma música chamada Tudo Pra Te Ver, uma música que eu lancei em homenagem à minha mãe, que foi a primeira música. E eu lembro de eu ter feito a promessa que o meu trabalho como artista era exatamente trazer cura para mim e para as pessoas que fossem construir o meu trabalho. E sempre busco essas conexões trazendo o que eu tenho de vida, as minhas histórias de vida. Até então, todas essas cinco músicas faziam parte do meu mundinho, do meu universo, que era só meu. E a partir do momento que eu lancei, se tornou de todo mundo. São histórias de todas as pessoas. E foi daí que surgiu o conceito do álbum, de ser um universo compartilhado, onde tudo começou dentro do meu quartinho, que é exatamente o conceito da capa, onde eu estou sentado no chão de um quarto e atrás de mim um universo. Essas cinco músicas condensam exatamente a minha busca de quem eu quero ser. Como o Igor, como pessoa, e como o Igor Viriat, como profissional e artista.